Número 191 Se você quiser adquiri-lo, levante a mão e custa 5 reais Alguém irá onde você está 191 Sou grato ao Senhor por todas as provações Essa é uma provação que nós passamos Não as pessoas que perderam entes queridos Mas nós estamos passando isso Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Por todas as provações Que me fazem crescer em Ti Ao deixá-lo agir Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Pois as provas vêm transformar Pois as provas vêm transformar A minha vida paciência traz A minha vida paciência traz Aprendendo a amar Aprendendo a amar Mas é difícil Mas é difícil De entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o Teu Espírito Controle O que eu sou O que eu sou O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus E a voz de Deus E me desviando do mal E me desviando do mal Pois prometeste Pois prometeste Tu prometeste Tu prometeste Em cada provação Tu me sustentarias Tu me sustentarias Tu me sustentarias Com a Tua mão Com a Tua mão Com a Tua mão Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o Teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando chega As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Porque a vitória É crescer em Ti Porque a vitória É crescer em Ti Entregando-me Tudo a Ti Entregando-me Tudo a Ti A vida é bem melhor A vida é bem melhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Quando tudo se acabar Tua paz vou contemplar Tua paz vou contemplar Contigo morar Contigo morar E contigo morar Mas é difícil Te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações eu logo quero agir e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Mas é difícil. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações eu logo quero agir. E a voz de Deus assim eu deixo de ouvir.